Bem-vindo meu amigo, bem-vinda minha amiga, estamos aqui hoje com mais um Conexões Ribeirão, o nosso encontro aqui toda semana pelo YouTube, pelas redes sociais, sempre trazendo um tema de grande importância para a sociedade e para conversar com a gente aqui sobre isso, sempre trazendo um convidado todo especial. E temos aqui hoje a grata satisfação de conversarmos com um teólogo, alguém que é especialista nessas questões envolvendo espiritualidade, envolvendo as religiões, envolvendo inclusive as ciências da religião, já que ele é um doutorando em ciências da religião. Eu estou recebendo aqui hoje nada mais nada menos do que o nosso querido Altieri Santos. Bem-vindo, Altieri. Como vai, Lages? Que prazer estar com você. Cumprimento também a todos que estão nos acompanhando. Obrigado pelo convite. É um prazer. Altieri, você tem, apesar da pouca idade, já tem um currículo muito importante, muito denso, nessa área que corresponde ao trabalho junto à igreja, trabalho junto à academia, instituições que, de certa forma, gravitam em torno desse tema, dessa temática da religião. Estou lembrando aqui que você fez o seu mestrado também lá na Universidade Metodista de São Paulo, onde eu fiz o meu doutorado. Então, temos aí uma relação próxima por conta disso também, por conta de termos aí os mesmos professores, orientadores, etc. Você, aliás, eu o conheci, inclusive, trabalhando como supervisor de catequese lá na Paulus Editora, aqui em Ribeirão Preto. Você também é revisor da revista de interpretação bíblica da América Latina. Enfim, a gente vai conversar sobre essas questões, né? Que estão aí muito hoje na ordem do dia, fazendo essa relação aí entre espiritualidade, religião, religiões, igrejas e a política, né? E você tem, assim, uma... Inclusive, é trabalho seu também, esse estudo da violência religiosa, né? Como é que você explica pra gente essa questão de que a religião, a princípio, né? Como a gente pode, assim, esperar, nos vocaciona para o entendimento, para espiritualidade, para a compaixão, até, entre as pessoas. E, de repente, você tem alguns comportamentos aí, tidos como religiosos, que desvalam para uma questão de ser contra outra religião, de combater outra religião e chegando até a atitudes de violência. Como é que você explica pra gente isso? Eu gosto, Lages, de começar sempre pela palavra religião, que significa religar. Quando se fala de religar o quê a quem, né? Ou quem ao quê? Infelizmente, nós vemos, realmente, muitos movimentos religiosos, muitos grupos religiosos que têm como ponto central da sua fé essa questão de colocar-se contra os demais. Tem essa questão da exclusão, o outro é o impuro, é o pecador, o pecaminoso, o maléfico, e isso acaba sendo o elemento central para causar uma série de atritos. A gente vê, nós todos vemos aí na nossa região de Ribeirão Preto, é muito fácil observar isso, né? Há grupos religiosos que sofrem com a perseguição, com a calúnia, com difamação, mas também com ataques físicos, né? Então, é nesse sentido que acontece esse tipo de coisa. Há causas, a causa, a gente pode inclusive citar algumas causas aqui, muitas delas estão ligadas a uma questão de pânico social, que é colocada por alguns líderes, mas outras causas também tocam no tema do racismo, por exemplo. Exato. Agora, Altieres, essa questão, por exemplo, né? Que a gente está acompanhando muito aqui no Brasil hoje, né? De uma interferência de líderes, né? Religiosos, de algumas igrejas, diretamente na questão política. Você acha que isso, né? De certa forma, o discurso desses líderes fortalece ou induz também a essa violência religiosa? Como é que você vê isso? A gente pode citar, inclusive, os nomes dos atores envolvidos nisso, né? A gente percebe que desde o censo de 1990 até a presente data, houve uma mudança no quadro das religiões do Brasil. Há um projeto de poder que está se constituindo, por exemplo, por parte dos pentecostais. É importante lembrar, né, Altieres, que os evangélicos não são a mesma coisa, então não se pode confundir. Há protestantes, há pentecostais, neopentecostais, para cristãos, há vários agrupamentos. E o agrupamento pentecostal e neopentecostal tem um projeto de poder, para legitimar esse projeto de poder, eles acabam, muitas vezes, esses líderes acabam insuflando ideias. Você vê, por exemplo, alguns livros, algumas falas de alguns desses líderes, incitando claramente os seguidores da sua denominação contra outros e usando estereótipos. Nós vemos, por exemplo, no caso da Igreja Universal e outros grupamentos, uma mistura, uma mescla de elementos com a Umbanda. É curioso isso, curioso no seguinte sentido, enquanto o líder fundador é uma pessoa que emergiu da Umbanda, passa a perseguir a Umbanda e utiliza recursos, utiliza elementos daquela religião para colocar como demoníaco. Isso gera uma espécie de, tendo em vista que o nosso povo, muitas vezes, não teve uma educação de boa qualidade, gera uma espécie de medo, de receio do outro, do diferente. E aí nós temos esse tipo de coisa atrelada a um projeto político, sim, de fortalecer as bases contra o inimigo imaginário para, mobilizando essas bases, conquistar postas, como a gente vê agora nos últimos anos, o Conselho Tutelar, Conselhos de Segurança de Bairro, vários outros conselhos, a gente vê esta, como posso dizer, esta enchente, digamos assim, do projeto de poder desses grupos religiosos. Isso é visível. Sem falar nos postos maiores da República, né? Você tem aí uma bancada evangélica, você tem uma pressão para que os próximos ministros do Supremo Tribunal a serem nomeados pelo presidente sejam evangélicos. Então, você delineou muito bem. Quer dizer, tem um projeto de poder muito claro nesse sentido, né, Altieres? Exatamente. O próprio presidente da República, na verdade, é de pertença evangélica, como toda a sua família, na verdade, pentecostais, né, já que a palavra evangélica não se aplica aqui nesse caso. Ele foi batizado lá em Israel, em outro momento, por uma pessoa que também é um político desta linha, e ele acena com isso, acena com essa questão, possibilidade de um ministro terrivelmente evangélico, como se isso fosse uma questão central para a República, e não é uma questão aqui para nós, para a República. E, de fato, esta bancada se mobiliza muito mais com base, pode-se perceber, isso aqui é apenas uma questão de reflexão acadêmica, mobiliza-se com base em motivos emocionais, não há motivos lógicos. Então, há uma ministra, que é a Damares, que de repente faz as suas declarações, e chora, e se emociona, e depois mescla com a suposta visão de Jesus numa goiabeira, e aí faz toda uma política indigenista contrária ao interesse dos, das nações dos primeiros povos, e, na verdade, sempre com o objetivo muito claramente aberto de favorecer o próprio projeto neopentecostal de poder. Vimos isso, inclusive, com a insistência do atual presidente da República para que a questão das igrejas neopentecostais da Igreja Universal lá de Angola fosse logo resolvida. Os pastores de Angola se rebelaram, Moçambique também teve um movimento parecido, eles não queriam entregar o comando das igrejas aos líderes brasileiros. Então, o presidente da República já ficou logo, né, de prontidão para que isso não abalasse aqui a sua base de apoio. Paulo Tieles, eu queria entrar numa questão, né, relacionada aí a, dos neopentecostais relacionados à visão bíblica que eles têm, né? Essa questão das atrocidades, da violência, a partir aí de postulados religiosos, isso teria a ver também com uma certa visão de interpretação da palavra bíblica, relacionado principalmente a essas atitudes, por exemplo, de violência que muitas vezes o Deus Javé tinha lá no Velho Testamento? Porque eu vejo, assim, uma tendência muito grande de uma supervalorização por parte de algumas, de alguns grupos, né, do Velho Testamento até em detrimento do Novo Testamento. Você vê assim também? Perfeitamente, Larges. Uma observação muito rápida sobre esse panorama permite perceber que, ao contrário do que o senso comum pensa, o centro das religiões evangélicas brasileiras, exceto os protestantes históricos, mas o centro das outras todas, das igrejas evangélicas, é a emoção, não é a Bíblia. A Bíblia pode ser o centro do culto das religiões reformadas tradicionais, as primeiras igrejas reformadas, mas o centro para os neopentecostais é a emoção, e com isso, eles não têm a Bíblia exatamente como uma norma, e eles olham, por exemplo, os isolados, a interpretação que é feita da Bíblia é aquela interpretação literalista, né, que é uma reação que começou lá no fim do século XIX, esse literalismo bíblico, ainda assim, utiliza esses elementos isolados do Antigo Testamento. A gente chama isso de elementos da interdição, que são os elementos da interdição. São várias prescrições que há na lei, na lei do Êxodo, por exemplo, né, na lei deuteronômica, de não se misturar coisas, coisa da história da constituição do povo hebreu, de não se misturar com outros povos, mas não fazem essa leitura e jogam para a realidade atual. Ainda assim jogam fragmentado, já que o próprio livro de Levítico possui várias proibições que ninguém hoje em sã consciência faria. São proibições rituais, e eles pegam as proibições rituais e aplicam de forma literal na vida, sem fazer nenhum tipo de contrassenso, e isso gera uma série de problemas. E aí, com isso, com base nesses postulados, erroneamente interpretados, eles passam para um julgamento do mundo e da sociedade. Julgamento, aliás, aqui é curioso a questão, a questão é muito curiosa, Lages, porque nesse julgamento eles mesmos não passariam, já que prospera no meio neopentecostal o elemento da magia, o elemento do lúdico, né, mágico, o elemento dos amuletos e tudo mais. E eles não conseguem fazer esse corte, essas novas formas religiosas. Bom, Thieres, mas eu percebo, às vezes, aí, até pela sua explanação, né, que falta, talvez, uma formação na área de ciências humanas. Eu acho que há uma leitura muito rasa da própria história, né, utiliza-se uma teologia muito rasa. Você percebe isso também nesses meios pentecostais e neopentecostais? Essa falta de uma formação, realmente, que pudesse embasar essa vida religiosa, essa vida espiritual? Percebo e concordo com você, é exatamente isso mesmo, Lages. Não há este embasamento para entender, para que o texto bíblico sirva de um parâmetro espiritual. Ele tem servido como, a exemplo do que acontece em países muçulmanos, e esta é uma, este é um alerta perigoso, tem servido como uma charia, uma lei pura e simples para os preceitos diários. Eu quero até citar uma pesquisa aqui, Lages, que é da pesquisadora Cláudia Maria Poletti Oshiro, que é uma assistente social da região do ABC, e na pesquisa dela, uma pesquisa muito interessante, a pesquisa de mestrado, ela quis entender por que motivo ela, estando à frente de uma importante Secretaria de Direitos Humanos, do município de São Bernardo do Campo, recebia com frequência, diariamente, notícias de abuso sexual, de machismo, de todas essas questões, além de racismo, mas majoritariamente provenientes de meios neopentecostais e pentecostais. Isto é pesquisa científica, isso é uma mensuração. Não estou dizendo que não há nas outras formas religiosas, não. Isto também seria uma ilusão, uma inverdade. Ah, mas o fato é que este tipo de falta de parâmetro permite, você mencionava a questão do Deus vingador do Antigo Testamento, mas esse tipo de parâmetro permite que se utilize partes da Bíblia, seja do novo ou do antigo, para justificar coisas como a submissão da mulher, a restrição daqueles que são diferentes, a interdição do que pensa distintamente de mim, isto é um fato. E isto, com urgência, precisa ser discutido na sociedade. Na sua visão, qual que é o papel, qual que é a função, qual que é a importância da espiritualidade nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, com tantas contradições, com tantas relações aí de exclusão, né? Com todas essas narrativas de ódio que estão aí proliferando, principalmente nas redes sociais, no verde de comunicação, enfim. Qual o papel, qual é a importância da espiritualidade hoje, nesse mundo que a gente está vivendo agora? Eu gosto muito, Lajos, de uma expressão que não é muito bem vista por muita gente, né? Quando a expressão que a religião é o ópio do povo, atribuída a Marx e também a Engels, nas reflexões deles, foi colocada a claro pela primeira vez, isso chocou, mas eu vou dizer uma coisa. Há uma possibilidade de que esse ópio não seja um ópio alienante, mas para curar as feridas. Ópio também poderia curar as feridas. A espiritualidade tem toda uma possibilidade de trazer harmonia, trazer o bem comum e colocar as pessoas em conexão com o que importa para todos. E eu vou dar um exemplo do mundo protestante. Vamos ficar com um exemplo que nós reverenciamos pela humanidade desse exemplo, que é Martin Luther King. Há muitos outros, há muitos outros exemplos, mas eu vou pegar esse exemplo do mundo cristão protestante. A espiritualidade foi capaz de se transformar a um certo ponto que, além de defender uma questão que é a sacralidade da vida humana, Martin Luther King deu a própria vida por essa causa e essa vida vale a pena até hoje e ela permanece um exemplo. A espiritualidade, então, para responder e fechar aqui, tem essa possibilidade curativa. Ela não deve ser usada como uma arma, mas ela deve ser usada como uma forma de harmonizar e de trazer o bem para as pessoas. Paulo Thieres, que conversa mais agradável, meu querido. Nossa, eu agradeço imensamente você ter vindo hoje, né? A gente estava marcando há muito tempo, acho que já tem uns dois anos que a gente está tentando ver o horário aí um dia, né? E hoje calhou que aconteceu aí essa oportunidade, né? Eu quero agradecer muito sua vinda e a sua disposição aí de estar conversando com a gente sobre assuntos tão importantes, né? Eu, particularmente, que tenho minha formação também na área de teologia, fiz meu doutorado lá na mesma universidade que você está fazendo, uma universidade de alta qualidade acadêmica, tem que falar aqui, a metodista de São Paulo, né? Então, contar com você hoje, né? Para tratar desse assunto foi realmente um privilégio aqui. Muito obrigado, tá? Obrigado, eu, Lages. Um abraço para você, que bom, que prazer, né? Também agradeço ao Cordeiro que fez as nossas tratativas aí. Foi um prazer imenso estar com você aqui. Agradeço aí o acompanhamento de vocês, a audiência e até daqui a alguns dias com mais um Conexões Ribeirão. Até lá!